E esse bolo lindo aí, meninos? Olha só! Coloca aí, dá um close no meu bolo lindo. No meu bolo, seu menino! Deixa o tamanho aí, olha! O meu bolo lindo em cima da mesa do café! O meu bolo lindo, rosa, né? Que é uma das cores predominantes aqui do nosso programa. E hoje, coincidentemente, estou de rosa, olha só! E eu também! O meu programa eu estreei com a roupa rosa. Rosa é amor, é energia boa, olha isso! Feito por essa minha querida amiga, né? Essas duas antes eram apenas conhecidas. Hoje são amigas do meu coração, do meu convívio, da minha vida, da minha família. De ir na minha casa e eu ir na casa delas, né? E é uma troca mútua, a gente não precisa estar se vendo e nem se falando todos os dias. Mas a gente sabe que tem um carinho e um amor imenso e uma gratidão no coração sem tamanho. Que eu só desejo coisas maravilhosas e especiais e muita luz nesse ano de 2024. E esse ano que a gente está completando aqui juntas. Vocês duas são muito especiais pra mim, viu? Ah, ela faz todo mundo chorar desse jeito. São duas pessoas assim do meu coração, de verdade. E hoje, além dela trazer esse bolo lindo, ela trouxe... Seu menino, preste atenção! Olha! Foi pra eles! 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 Ela ainda trouxe essa taça maravilhosa! Eita, Rilma! Tu sabe que aquela de limão fez um sucesso tão grande? Meu irmão provou... Minha gente, pelo amor de Deus! Que negócio gostoso esse aqui foi a Rilma! E é algo tão simples, né, Rilma? Sim! É, porque agora assim, no final de ano, é tendência sobre média, né? Todo mundo quer uma coisa diferente. E as pessoas gostam de variedades, né, Rilma? A gente faz coisas assim, rápidas e super deliciosas, gente. Bora compartilhar aí a cartelinha com o pessoal de casa, né? Ó, gente, essa daqui você vai precisar somente de um leite condensado, meia xícara de amido de milho, meia xícara de... uma xícara e meia, na verdade, de leite. É, um... é... paçoca, paçocazinha, aquela do pacotinho, paçoquinha. É, umas oito unidades, né? Umas oito, né? Se você quiser um sabor mais forte, você coloca... Mas a gente tem que lembrar que paçoca, ela tem um sabor já bem forte, né? Então, cuidado! Pra não colocar demais, né? Exatamente, pra não colocar demais. E uma de creme de leite, tá bom? Tá aqui. E aí, pra montagem, o biscoito de maisena. É, de maisena. Isso, biscoito de maisena. Viu, gente? Tá aí, já separa os ingredientes. Já coloquei aqui, eu vou mexer. O que você botou aí, Rilma? Eu botei aqui já a maisena, o leite condensado, o creme de leite, o leite normal e a paçoca. E a paçoca já tá aí dentro? Já misturei. Seu menino, já mostra aí, ó. Ela já botou... Ah, Rilma já vai tudo junto antes de ligar o fogo, né? É. Tem a opção de você botar o creme de leite depois que você cozinhar, mas você pode misturar pra fazer tipo aquele brigadeirão. Ah, gosto, gosto, gosto. Eu gosto de tudo, minha gente. É uma coisa. Tudo que a Rilma faz é delicioso. Aí ontem eu tava fazendo a unha, um beijo pras meninas do trato, né? Que me deixa toda vez linda aqui também. Trato Cabelos, Adriana, Zilmara, Paixão, as meninas que fazem. Eu vou lá, né? Tá bom. Vai lá. Minha gente, a famosa Rilma. A famosa Rilma. Ó, Rilma, já já a gente volta aqui de novo pra gente ver, né? Tá ótimo. Seu menino, vocês não querem não, né? Eita, mulher poderosa! Tu viu aí, né? Eu não sei. Tô só ganhando eles aí, ó. Nem nada, minha gente. Ó, gente, a Raquel tava falando do bolo. Ó, tem um celular bom pra gente tirar foto de tudo, viu, gente? Mas o bolo ficou lindo, o Rilma é maravilhosa, super especialista. Deixa eu chegar de novo perto do meu bolo, gente, olha. Depois a gente vai cantar parabéns. Combinando comigo, ó. Deixa eu ver aqui no nosso... Eita! O creme tá pronto. Pronto, né, Rilma? A gente espera esprear um pouquinho só pra gente montar. Meu Deus do céu! Minha gente, já tem esse, ela ainda tá fazendo outro aqui. Tá vendo, né, Laila? Meu pai. Só pra TV. Socorro! Hoje aqui a festa vai ser grande, viu, minha gente? Ó. Festa vai ser grande. Ó, Stefania, quem tá assistindo hoje são meus filhos do Miguel e a Ana Sofia. Miguel, um beijo. A Tia Stefania te ama. Você é especial demais pra Tia Stefania. Cada um na TV. A Ana Sofia, cada um na TV. Cala a boca, liga a TV. Ana Sofia, te amo, minha boneca de porcelana. A Tia Stefania te ama. Ô, minha gente, é desse jeito. Tudo lá. Lá em casa do mesmo jeito. Mandei ligar todas as TVs. Aí, a mamãe, a mamãe do mesmo jeito. A mamãe, esse rol de televisão ligada. Todo mundo tá assistindo, eu disse. E na cozinha também, minha funcionária. É nos quartos, é na cozinha. Eita, meu Deus. A mamãe também tá me acompanhando, junto com o meu pequeno Rafael José, minha família, que sempre me apoiou, sempre me incentivou. Eu sempre costumo dizer que sem mamãe, eu sou barcaderiva. Acho que nada vai pra frente. Te amo, mãe. Muito. Eu sou muito grata também pela senhora e por tudo. Viu? Tô falando aqui, não só porque hoje é hoje, mas todos os dias. Te amo demais. Ave Maria. Vou chorar de novo. Vilma, o que a gente vai fazer agora? Vamos montar. Hã? Vamos montar? Então, vamos lá. A gente coloca aí a primeira, né? Coloca uma camadinha, né? Aham, coloca uma camadinha. Aqui é porque a travessa é grande. A travessa é enorme, né? E o arrematório de uma travessona. É o que temos, gente. Mas o bom é isso, sabe, Vilma? Que a gente vai se adaptando e mostrando a realidade de fato. Ah, você molha o biscoito, né? Molha o biscoito. A gente vai montando, colocando o biscoito. Pensei que não precisava molhar, Vilma. Porque eu mando até um beijo pro Rafael José. Mandou um alto. Meu Deus do céu. Morde. É seguidora do Rafael José. Seguidora do Rafael José. Gente, vai te falar naquela escola dele. As Aventuras do Rafael José. Vou fazer um livro, gente. Tá engraçado. E olha que só tá com um ano e sete meses. Ainda tem coisa, hein, mãe? Mãe do céu. Graças a Deus eu tenho uma mãe do meu lado. Porque senão... Mulher, aquele do ensaio. Ficou lindo demais. Não ficou. É, mas ficou fofo demais. Gente, benção, né? Vilma, você colocou alguma parte? O biscoito. É. E aí a gente vai montando. Vai colocando. Ah, vai montando, né? Ah, tá ótimo. Enquanto a gente vai fazendo aqui a montagem. E a Hilma, já praticamente... Terminei de montar. Já terminando de montar. Gente, aí vocês... E essa... Porque a gente adaptou, viu, gente? É assim mesmo que a gente faz. Se adaptando aí junto com a nossa realidade. Tchau.